Parem de chamar gringos com pessoas de países vizinhos da América do Sul, né? Parem de chamar, eles não são gringos, tá? Eles são estrangeiros da América do Sul, estrangeiros. Paraguaio, argentinos, chilenos, colombianos, venezuelanos, bolivianos, peruanos. Até Guiana, Guiana Francesa e Soriname, eles não são gringos, são estrangeiros, tá? Eles são da América do Sul. De outros países, né? América do Norte, América Central, Europa, aí sim, eles são gringos, tá? Por que eu tô falando isso? Por que, no espanhol, né? Pelo menos, os mexicanos acham rude chamar alguém de gringo, né? Eles falam estrangeiro. Estrangeiros. Eles falam. Os mexicanos. Os mexicanos falam assim, eu não sei em outros países se vai ser assim, né? Se é assim. É que falam, quem é espanolante, né? Não sei se eles falam assim, né? Mas, é... Na América do Sul, tá? Brasileiros não podem falar que os países da América do Sul são gringos. São estrangeiros, tá? São estrangeiros. Não são gringos. Os gringos americanos, canadenses, japoneses, enfim, na América do Sul, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, na Ásia, tá bom? E é só aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Particinhe os sininho de notificações. E também... É... Mestre o dedo no like aí. Largue o dedo no like. E comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, tá? Esse foi o vídeo falando sobre isso, tá? Espero que vocês gostem, valeu e até a próxima, galera. Valeu e boa noite e bom domingo amanhã. Valeu e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu.